Agora, você vai curtir o podcast As Melhores da Semana. As Melhores da Semana, um resumo semanal com as principais notícias da primeira cidade do Brasil. Olá, eu sou o Jortinha Trevisan. E eu sou o Marcos Machado. Vamos ao nosso resumo semanal entre 4 e 10 de dezembro com as principais notícias da primeira cidade do Brasil. Está no ar o podcast As Melhores da Semana, edição de número 42. Turismo. Prefeitura recebe liberação de 9 milhões do Estado para investimentos. E olha que legal, o turismo é essencial para valorizar a história da primeira cidade do Brasil. Esse valor será investido na revitalização do Gonzaguinha e da Praça da Bandeira. Essa é mais uma estratégia para a retomada do turismo no município pós pandemia. E o prefeito Caiamado deu um recado à população. Fala pessoal, tudo bem? Novidade muito boa. A gente acabou de sair aqui do Palácio dos Bandeirantes. Estou acompanhado da secretária de turismo Juliana, secretário Alex de Desenvolvimento Urbano. Com o objetivo muito claro, os recursos do Daditur finalmente saíram. E a gente já tem aí os projetos aprovados para conseguir dar sequência e fazer obras para o turismo, para desenvolver o turismo da nossa cidade no ano que vem. Mas não é só isso, viu? A gente está em contato direto aí com a Secretaria de Turismo, com Vinícius Lumerts, nosso secretário, secretário-executivo Guilherme Miranda, com o objetivo de destravar uma série de problemas históricos que deixaram para nós a cidade e trazer mais recursos também para os 500 anos da nossa São Vicente. Vamos junto. Para cima. Prestação de serviço. São Vicente abre processo seletivo para a contratação de estagiários. As vagas são para estudantes dos níveis técnico e superior. Para se inscrever, basta ir até o nosso site e preencher os dados necessários. O critério de seleção é o desempenho acadêmico. Os alunos serão chamados de acordo com a classificação definida por média aritmética. A candidatura já vale para o primeiro semestre de 2022. A remuneração para os estagiários de nível superior é de 900 reais. Já para quem faz curso técnico, o valor é de 450 reais. Os 16 cursos superiores e os 3 técnicos podem ser conferidos em sãovicente.sp.gov.br. A classificação final vai ser divulgada em 1º de fevereiro de 2022. Não perca essa chance! A reunião contou com a presença do prefeito Caio Amado e secretários. Pautou readequações das linhas para facilitar a vida dos munícipes com o programa Nova Saúde, que trará uma reestruturação ao sistema do município, fazendo com que um novo planejamento de frotas seja necessário. A empresa deve apresentar estudos de readequação nos próximos dias e passará à administração municipal para que o projeto seja aprovado. Esporte 150 alunos de dança participam de espetáculo no Seste Senat. O espetáculo Vida Acreditar e Celebrar surgiu com o intuito de motivar os alunos a apresentarem seus trabalhos desenvolvidos com os professores da prefeitura ao longo do ano, compartilhando experiências que vão além da saúde física, proporcionando também benefícios à saúde mental. E teve de tudo, hein? Balé, fit, dance, pilates, ginástica, alongamento, ritmos e muito mais! Administração Caio Amado se reúne com o vice-governador O encontro foi realizado no Palácio dos Bandeirantes. O vice, Rodrigo Garcia, sinalizou novos investimentos do governo para o município, incluindo a possibilidade da execução do projeto VLT para a área continental. O prefeito apresentou os desafios da cidade no enfrentamento às enchentes, que é claro, preocupam no fim do ano. Falou das melhorias para a saúde e da necessidade de mais valorização e investimentos para a primeira cidade do Brasil. Maravilha! E, pessoal, agora chegou o momento mais aguardado de todos, hein? Está na hora dela! Vem aí a melhor da semana! A melhor da semana! Prefeitura firma parceria com o Centro Lema para programa na área da educação. E isso vai trazer muitos benefícios para os nossos estudantes, viu? Entre os principais objetivos da iniciativa estão sensibilização dos gestores às lideranças educacionais, ampliação da capacitação técnica, fomento à gestão pedagógica, diminuição das desigualdades, promoção da aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes. O encontro reuniu autoridades de 57 municípios de todo o Brasil para conhecer de perto o projeto da Prefeitura de Sobral, que hoje é um sucesso na área da educação. E nossa cidade de São Vicente será uma das poucas contempladas com a parceria e a única da baixada, hein? E o prefeito Caio Amado, ao lado da Secretária de Educação, Nívia Marcilli, trouxeram mais detalhes. Fala pessoal, estamos aqui em Sobral, eu e a Secretária de Educação, Nívia, uma informação muito importante para vocês, para a nossa rede de ensino. Depois de dois dias de imersão, hoje a gente está aqui para contar uma boa novidade, né, Nívia? A gente vai levar para a cidade uma parceria com o Centro Lema e com isso uma formação dos nossos diretores, todos os nossos diretores, então a gente vai fazer que eles façam parte de uma formação, uma formação importante, uma formação com muitas horas de estudo, conta um pouquinho para a gente dessa ideia, mas conta o Central, eles vão conhecer o exemplo da cidade que é um sucesso de educação aqui em Sobral, né, Nívia? Exatamente, a gente tem orientado muito pela infraestrutura das escolas, para prédios bons, e a gente tem avançado muito nisso, muitos resultados já saíram, mas além disso, a gente precisa falar de quantas crianças estão aprendendo, então a gente vai trazer o gestor de escola para dentro dessas cidades que é um sucesso em educação, para que a gente aprenda um pouquinho, que a gente troque saberes com outras cidades, pensando que a nossa criança precisa aprender, ele precisa ler, escrever, lá no segundo, terceiro, ano, terceiro, ano, e a gente vai buscar a nossa rede como todos para trabalhar para isso. Para melhorar a educação, a gente tem que investir em formação, então essa é uma parceria muito importante, a gente está muito feliz aqui em Sobral, que tem aí os melhores índices da educação básica no país, e a gente tem que estar sempre disposto a aprender, então é investir na pessoa, para que a pessoa possa ser uma liderança maior ainda e transformar a comunidade, no fim das contas, a gente quer uma educação melhor para aquela criança que está na ponta. Exatamente, a gente sabe que a gente só vai chegar naquela criança se a gente estiver com a equipe da escola, bem formada, então é isso que a gente está buscando, vamos buscar o diretor, o professor, porque a criança precisa aprender. Essa seria afirmada. Valeu, prefeito, e com essa ótima notícia, vamos fechando a 41ª edição do podcast As Melhores da Semana. O episódio de hoje foi uma produção da Rádio Primeira, disponível no YouTube, site da Prefeitura de São Vicente e também nos aplicativos de podcast. Apresentação, Marcos Machado e Jotinha Trevisan, redação Guilherme Sibílio e Henrique Miguel, direção Mara Prado e Peterson Goberti. Você curtiu, podcast As Melhores da Semana. As Melhores da Semana. Um resumo semanal com as principais notícias da primeira cidade do Brasil. Realização Rádio Primeira e Prefeitura Municipal de São Vicente.